Olá, Quarentenas, eu sou o professor Gustavo Pioski, professor de Física e estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, ok? Hoje o nosso tema vai ser mecânica, vamos falar um pouco hoje sobre dinâmica, né, sobre as leis de Newton, né? Lembrando que acompanhe nossas aulas pela TV Assembleia e pelos canais do YouTube da TV Seduque, TV Governo do Estado do Maranhão e pela Rádio Timbira, ok? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar hoje uma aula voltada para o ensino fundamental, né? Que são as leis de Newton, que é a parte da dinâmica, que também pode, né, aparece aí para quem trabalha com o primeiro ano. Então, uma aula para fundamental e primeiro ano, ok? Então, dinâmica, leis de Newton, né? O que nós podemos saber a respeito disso? Bem, quando a gente estuda mecânica, né? A mecânica, ela é estudar movimento e ela se divide ali. Você entende primeiro a parte da cinemática, depois você vai entender a parte da dinâmica, né? Onde a cinemática, ela estuda o movimento dos corpos e a dinâmica, a cinemática estuda o movimento dos corpos, mas não relaciona com aquilo que causa o movimento, ela só estuda o movimento em si, que você estuda o movimento de forma variada, etc. Enquanto a dinâmica, ela estuda o movimento dos corpos relacionando com as causas desse movimento, certo? Então, ela relaciona com as causas desse movimento. Quem causa o movimento em um determinado corpo é a grandeza física chamada de força, ou seja, eu vou relacionar movimento com força. Então, o que é a dinâmica? Parte da mecânica que estuda as relações entre os movimentos dos corpos é as causas que os produzem ou os modificam, né? Então, aquilo que causa força em um corpo, que modifica o movimento do corpo, é a grandeza física chamada de força. Então, o que é força, né? Nosso foco, eu digo assim, a parte principal desse tipo de... para esse estudo é essa grandeza chamada de força. Então, força nada mais é do que uma grandeza física vetorial. Então, o que é a grandeza física vetorial? Tem que ter direção, tem que ter sentido, tem que ter intensidade para ela poder ser caracterizada, né? Então, força não pode ter só intensidade. Então, se você vai aplicar força em um objeto ou em alguém, você vai precisar aplicar uma força em uma determinada direção e um determinado sentido. Surge devido às ações mútuas entre corpos que estão interagindo, podendo provocar alterações no movimento do corpo ou deformações nesse corpo. E ou deformações. Então, força surge da interação entre dois corpos. Essa interação pode ser uma interação direta, com contato ou não, sem contato, né? E ela pode causar, nesses corpos, alteração no movimento, causar repouso, retardar, acelerar o movimento. Ou, e, né? E ou pode causar também deformações nesse determinado corpo, ok? E aí eu classifico as forças de duas maneiras. Eu tenho, por exemplo, forças de contato e eu tenho forças de campo. O que são as forças de contato? São as forças que necessitam do contato direto. Então, aqui estão interagindo, estão em contato. Ou seja, eu necessito de um contato direto entre os corpos. Direto ou indireto, mas tem que ter algum tipo de contato entre os corpos, certo? E eu tenho as forças de campo, que elas não necessitam de um contato entre os corpos. No geral, a gente faz o quê? A gente classifica essas aqui e o que sobra é aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho atrito, força normal, força de tração, força elástica. São forças que têm que ter contato entre os corpos para elas poderem existir. Aqui não. Forças de campo. Campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético. São regiões causadas por perturbações, por uma carga elétrica, por uma massa, por um imã, né? E aí você cria uma região de campo onde você interage com outro corpo sem a necessidade de ter contato entre eles. Então, se eu soltei esse objeto aqui, esse objeto é atraído para o centro da Terra, né? Para baixo, sem precisar ter contato com a Terra, ok? Essa é a diferença entre essas forças. E aí eu tenho as chamadas leis de Newton. O que são as leis de Newton? Isaac Newton descreve algumas leis para tentar explicar esses movimentos entre os corpos. Então, a primeira lei é a chamada de lei da inércia, ou princípio da inércia. Primeiro, o que é a inércia? A inércia de um corpo é simplesmente uma tendência natural que os corpos têm em permanecer no seu estado de equilíbrio. Então, a gente costuma dizer que inércia é o quê? É repouso ou MRU. Repouso é parado, velocidade zero, aceleração igual a zero. MRU é movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, aceleração nula. Velocidade constante, movimento em linha reta com aceleração nula, sem aceleração, ok? Esses dois estados classificam como estado de inércia, ok? Então, o corpo que está parado, ele está na inércia dele lá. Então, o que acontece? Newton diz assim, ó. Todo corpo tem essa tendência natural de permanecer em equilíbrio. Equilíbrio estático, que é repouso, ou é equilíbrio dinâmico. Até que forças contrárias atuem nesse corpo e vão tirar ele dessa inércia dele. Então, essa garrafa aqui, um objeto que está parado, uma cadeira, a tendência é que ela continue naquele estado ali parada, a não ser que alguém vá lá e quebre aquela situação de equilíbrio, aquela situação de inércia dela, ok? Para MRU, por exemplo, quando você tem objetos que estão em velocidade constante, né? Por exemplo, se você pega uma nave espacial aí, viajando pelo espaço e tal, onde não tem resistência dual, o que vai acontecer? Ela desliga lá as suas máquinas, seus motores e ela viaja com velocidade constante. Ela viaja pela própria inércia dela, porque não tem resistência do ar, não tem atrito, não tem nada para tirar essa energia dela, ok? Se o corpo está em equilíbrio, como nós falamos, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, eu tenho o quê? A resultante das forças vale zero. Então, o resultante é zero. E aí eu tenho o quê? Repouso, velocidade zero, equilíbrio estático. MRU, velocidade não é zero. Porque está em movimento, só que está em movimento com velocidade constante, ok? Então, por exemplo, uma das principais aplicações, as principais perguntas que se referem à primeira lei de Newton, ela tem a ver com essa questão do uso do cinto de segurança, né? Então, por que eu uso o cinto de segurança? Então, vamos supor, eu estou aqui dirigindo, eu estou aqui no meu carro, estou a 100 km por hora. Então, se o carro está a 100 km por hora, em relação à terra, por exemplo, a um referencial fixo na terra, eu também estou a 100 km por hora. Então, se de repente esse carro colide com alguma coisa e tem uma freada brusca, de 100 km para zero, né? Em poucos segundos, o que vai acontecer? Qual é a minha tendência natural? É para permanecer no meu estado de inércia. Então, a minha tendência natural é permanecer com aquela velocidade. A não ser que eu encontre uma força contrária que me tira daquilo. Então, se eu não tiver de cinto, eu vou ser lançado para frente, porque a tendência é eu continuar com aquela velocidade e vou ser, por sacar do carro, vou colidir com o volante do carro, com o parabrisa e etc. Por que a gente usa o cinto de segurança? Porque o cinto de segurança, quando a gente coloca, ele age no nosso corpo, evitando que a gente seja lançado para frente. A gente é lançado por inércia. E uma coisa importante, inércia não é força, certo? Inércia não é força. Inércia é uma tendência natural de continuarmos no nosso estado de equilíbrio. Então, quando eu passo o cinto de segurança, o cinto de segurança é segura, ele está sendo aquela força contrária que a gente falou lá anteriormente, ok? Então, usa esse cinto de segurança no carro, porque se o mesmo parar rapidamente, como, por exemplo, numa batida, você, por inércia, tende a manter a mesma velocidade que o carro tinha no instante da colisão e seria projetado para frente, o que não acontece, pois o cinto aplica ali a força externa. Da mesma maneira que o cinto de segurança protege contra as colisões na parte dianteira do carro, o apoio da cabeça protege contra as colisões na parte traseira, o que pode provocar sérios danos à coluna vertebral, que é aquele apoiozinho que fica na nossa cabeça aqui do carro. Viagem espacial, também uma outra aplicação que eu já tinha comentado para vocês. Então, numa viagem espacial, no vácuo e no local isento da ação de forças gravitacionais, quando a velocidade desejada ver foi atingida ou for atingida, os sistemas propulsores, os motores, são desligados, e o veículo espacial, por inércia, segue com os motores desligados em MRU, com velocidade constante, ok? Então, inércia é uma tendência natural da gente permanecer no nosso estado de equilíbrio, que é o que? Que é repouso, o que é o tal do MRU, movimento em linha reta com velocidade constante, ok? Bem, observação 1. A inércia de um corpo depende de sua massa, pois para acelerar ou frear um ônibus, devemos aplicar uma força maior que aquela que usamos para acelerar ou frear um carro. Assim, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. A gente costuma dizer que a massa... O que é massa? Massa é a quantidade de matéria, né? A quantidade de matéria constitui um determinado corpo, uma grandeza física escalar, ela não é vetorial. A gente costuma dizer que a massa, ela mede a inércia de um corpo. Se você imaginar, o que seria mais fácil? Seria mais fácil eu chegar ali, ter uma cadeira de plástico ali parada, e eu empurrar essa cadeira e tirar ela do lugar, ou eu chegar próximo de um caminhão carregado, por exemplo, de ferro, ou de alguma coisa, e começo a empurrar esse caminhão. Os dois possuem inércia, estão ali parados, em repouso. Qual seria mais fácil? Seria a mesma coisa? Bem, não seria a mesma coisa. Então, aí eu digo que a inércia do caminhão, ela é maior do que essa inércia aqui da cadeira, porque é mais fácil eu tirar o caminhão do lugar do que eu tirar a cadeira. A mesma ideia se for no sentido de parar. Então, qual é o mais fácil? É eu parar um caminhão cheio de cimento, etc., ou eu parar um carro pequeno, ambos com a mesma velocidade. Então, tem essa diferença aí da massa, beleza? E a inércia, ela não é força, conforme eu já havia falado para vocês. Exercício 1. A figura abaixo mostra a imagem de um teste de colisão. A foto A revela o momento exato da colisão do carro com o muro. Nesse instante, a velocidade do carro era de 56 km por hora. As fotos B, C e D são imagens sequenciais da colisão. O motorista que usa o cinto de segurança fica espremido entre seu banco e o volante. A criança que estava sentada no banco da frente, ao lado do motorista, bate no para-brisa e é arremessada para fora do carro. Então, aqui eu tenho as sequências das imagens, né? E aí, ele faz algumas afirmações. Com relação ao que foi dito anteriormente, e baseando-se nos conhecimentos de física, pode-se afirmar aqui. Letra A. Não é necessário que os passageiros sentados na parte traseira do carro usem cinto de segurança. Será que não é necessário? Não precisa usar cinto de segurança quem anda atrás? Em razão da inércia, os passageiros são lançados para a frente, conforme se observa nas fotos B, C e D. Então, isso é uma verdade, né? A gente é lançado para a frente com uma freada de um carro, quando... Isso por causa da nossa inércia. Mesma coisa que a gente é lançado para trás, quando a gente vai, por exemplo, decolar o nosso avião, ele vai estar no processo de decolar, acho que ele aciona toda a potência do motor dele, quando ele vai sair, a gente meio que fica preso aqui no banco. É a mesma coisa, é questão de inércia. O cinto de segurança contribui para reduzir a aceleração do carro? O cinto de segurança, ele não tem nada a ver com a aceleração do carro, tá? Poderia até contribuir para a desaceleração nossa, do nosso corpo, porque ele está amarrado com a gente aqui. O atrito entre o banco e os passageiros é suficiente para impedir que esses sejam arremessados para a frente? Se fosse suficiente, não precisava de cinto, né? Então, isso aí também não está correto. Os riscos para os passageiros seriam maiores se todos estivessem usando o cinto de segurança? Bem, isso aí, claro que está equivocado. Ou seja, como eu já tinha falado aqui, em razão dessa inércia, esses passageiros são lançados para a frente. Só lembrando, inércia não é força, então não tem nenhuma força que vai puxar o passageiro para a frente, tá bom? É apenas a tendência natural dele de permanecer naquele estado de movimento. Segunda lei de Newton, ou o chamado princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei de Newton, a gente costuma falar que ela é a matemática das leis de Newton, né? Aqui que a gente tem a matemática da dinâmica, das forças aqui. Então, podemos definir o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, da seguinte maneira. A força resultante que age sobre uma partícula, faz surgir sobre ela uma aceleração, proporcional à intensidade da força aplicada e da mesma direção e sentido dessa força. Quando a gente estuda movimento, eu sempre falo para os meus alunos que a aceleração, ela não é responsável pela mudança na velocidade. Quem faz com que a velocidade mude, ou sofra alguma mudança, alguma alteração, é a grandeza chamada força. E aqui a lei de Newton fala isso. A força resultante que age sobre uma partícula, faz surgir uma aceleração. A aceleração mede como está ocorrendo aquela mudança naquela velocidade. Ok? Então, a lei de Newton, ela relaciona a resultante da força que age em um corpo, isso é a resultante. Eu posso ter 10 forças agindo em um corpo e tendo um efeito sobre ele. A lei de Newton fala da resultante dessas forças. Pode ser 1, pode ser 2, podem ser 10 aí, N forças surgindo. Ok? E o mais importante, a resultante, que é vetor, assim como a aceleração também são grandezas vetoriais, elas precisam, elas necessitam ter a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? Então, tem que a força resultante vale a massa por aceleração. Força resultante dada na unidade Newton, que é a unidade padrão do sistema internacional. Massa trabalha em quilograma. E a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado. Observe na lei fundamental, que é a equação aí, uma das mais conhecidas da física, quanto maior a massa do corpo, maior será a sua inércia. Maior a massa do corpo, maior será a sua inércia. Massa média, quantidade inércia do corpo que nós falamos. Devemos aplicar uma força resultante maior para acelerar ou retardar um caminhão carregado. Maior massa do que o mesmo caminhão descarregado, menor massa. Ou seja, essa força, ela é proporcional à aceleração. A aceleração é proporcional pela força. A força é proporcional à aceleração e a aceleração é proporcional pela força. Ou seja, quanto mais massa, eu preciso ter uma força maior para provocar uma aceleração maior e vice-versa. Bem, aqui eu tenho um exemplo para a gente relacionar dinâmica com movimento. Então, eu tenho assim, um automóvel com uma massa de 1.200 quilos tem uma velocidade de 72 km por hora. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos, a força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons quanto? Quanto é que essa força vale que foi aplicada nos freios? Bem, a força aplicada nos freios seria a força resultante. Então, eu teria que fazer o quê? A massa do carro, que é 1.200, vezes a aceleração. No caso aqui, é uma desaceleração porque ele está freando esse veículo. Então, o que vai acontecer? Eu preciso achar essa desaceleração. Eu tenho aqui, VO 72 km por hora dividido por 3,6. Eu preciso passar isso para metros por segundo porque precisa estar no padrão do sistema internacional, 20 metros por segundo. E aí, eu jogo naquela equação da velocidade, do chamado de voate. Eu vou ter velocidade final, como ele vai frear o veículo, zero, vai parar, VO 20 e a aceleração vezes o tempo que ele está fazendo isso, a desaceleração, fazendo com que ele pare em 10 segundos. Então, ele vai parar esse veículo dele aí em 10 segundos. Então, a desaceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado, passando esse 10 para cá, passa depois para dividir o 20, que em módulo é 2. O negativo aparece apenas porque ele estava freando esse veículo. O que vai acontecer? A força resultante que é aplicada nele, ela vale a massa vezes a aceleração. Então, essa força resultante vai ser de quanto? A massa de 1.200 vezes a aceleração, que é 2. Isso aqui eu vou ter uma força resultante atuando nesse carro de 2.400 N, letra B. Bem, aqui eu tenho um sistema de blocos, blocos interligados por uma cora. Então, diz assim, dois blocos, A e B, de massas 2 kg e 6 kg, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxado para a direita, pela força F mostrada na figura, o conjunto adquire a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele fala conjunto, ele está falando os dois. Como eles estão interligados, quando eu puxar um, vai estar automaticamente puxando o outro. Eles vão estar se movimentando com a mesma velocidade, e vão adquirir a mesma aceleração. Nessas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B valem em Newton, respectivamente, iguais a quantos. Então, aqui, eu não quero determinar força que está puxando, tração, eu não quero fazer isso, não. Eu quero determinar apenas a resultante que atua em cada bloco aqui. Como é que eu faço para determinar a força resultante que atua em um corpo? É basta eu pegar a massa desse corpo vezes a aceleração que ele adquiriu, segundo a lei de Newton. O que vai acontecer? Massa 2, aceleração 2. Do corpo A, B, massa 6, aceleração 2 também. Então, é muito simples para resolver isso aqui. Então, você vai pegar aqui, de acordo com a segunda lei de Newton, podemos determinar a força resultante que age em cada um dos blocos. A segunda lei expressa Q. Então, tem aqui a segunda lei que nós trabalhamos. E eu vou ter, no corpo A, força resultante, massa de A vezes a aceleração. 2 vezes 2, 4 N. E no corpo B, a massa de B que é 6, vezes a aceleração que é 2, 6 vezes 2, 12 N. Então, a alternativa aí seria a letra 6 e 12, 6 e 12, letra 4 e 12, aliás, letra D. Aqui, 4 e 12, 2 vezes 4, 6 vezes 2, 12 N, só para calcular a resultante dessas forças aí. Ok? E a terceira lei, que é o princípio de ação e reação. O que acontece? O princípio de ação e reação é aquele princípio que muita gente conhece, tem uma noção, já ouviu falar alguma coisa assim, brinca às vezes, de alguma maneira, mas tem alguns detalhes interessantes aqui. Se dois corpos interagirem entre si simultaneamente, sobre cada um deles surgem forças que obedecem ao princípio de ação e reação. A terceira lei de Newton, diz o que? Quando um corpo exerce uma força sobre o outro, simultaneamente, este outro reage sobre o primeiro, aplicando-lhe uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Então, a lei, a terceira lei de Newton, ou o chamado princípio de ação e reação, afirma que, quando ocorre interagireção entre dois corpos, que é por meio de força, este aqui está aplicando corpo A, aplicando força no corpo B, então, consequentemente, o corpo B também aplica força no corpo A. Uma eu chamo de ação, a outra eu chamo de reação. Isso é sempre. Não conheço exceção para isso. Então, ah não, é de vez, sempre tem ação e reação? Sim, sempre. Beleza? Então, quais são os detalhes? Observem que, essas forças atuam simultaneamente, elas têm a mesma intensidade, têm o mesmo valor, ela tem a mesma direção, porém, ela tem sentido contrário. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Eu pego a colisão de um caminhão com uma motocicleta, por exemplo. Caminhão grande massa, uma massa bem maior do que a motocicleta. Aí, o caminhão bate na motocicleta, a motocicleta, ela cai a tantos metros de distância, o caminhão fica ali praticamente no mesmo lugar. O que vai acontecer? A força que o caminhão aplicou na bicicleta é maior do que a força que a motocicleta aplicou no caminhão? Aí, tu vai entender o quê? Que não. Pelo princípio da lei de Newton, da terceira lei de Newton, ou seja, princípio de ação e reação, essas forças, elas devem ter a mesma direção, a mesma intensidade, e os sentidos devem ser opostos. Ou seja, pega a sua ideia da intensidade, a intensidade tem que ser a mesma. Porém, os efeitos da força em um determinado corpo é que são diferentes. Certo? Esses efeitos é que são diferentes. Então, o caminhão consegue arremessar o objeto, a motocicleta mais longe, porque a força é a mesma. Mas quando tu pegar que a segunda lei de Newton vale M vezes A, força é M vezes A. Considerando que a força é a mesma para os dois, relaciona apenas o M e o A. O M e o A eles são inversamente proporcionais quando eu deixo a força constante. Ou seja, aquele que tem menor massa sofre maior aceleração. Aquele que tem maior massa sofre menor aceleração. Ou seja, por isso é que o efeito no caminhão é mínimo e o efeito na motocicleta ele é bem maior. Por quê? Porque a motocicleta tem uma massa menor comparada com a do caminhão. Então, ela sofre uma aceleração maior ou uma desaceleração maior. Mas as forças, elas são sempre iguais. Então, forças em aceleração são sempre iguais. Outra coisa importante, elas são sempre de mesma natureza. Vocês vão ver, mas em outra aula, vocês vão falar um pouco de forças, trabalhar os tipos de forças, vão perceber que a ação e reação, elas precisam ser sempre, as forças de ação e reação precisam ser sempre de mesma natureza. Certo? Outra coisa importante, elas não podem se anular. Elas não se anulam. Por que elas não se anulam? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Se eu pego uma força, se eu empurro um objeto para cá e alguém empurra o objeto para cá e as nossas forças são iguais, aí se anula. mas são duas forças aplicadas no mesmo objeto. Um empurra para cá, outro empurra para cá. Aí pode anular, se for igual. Porém, aqui não é assim. Aqui é, se eu bato aqui na mesa, em um objeto, eu tenho a minha força no objeto, na mesa, e a força na mesa, na minha mão, no meu braço, etc. Então, elas não se anulam, porque elas são aplicadas sempre em corpos diferentes. Ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o jogador aqui, aplicando uma força na bola. Eu tenho a bola no jogador, o jogador na bola. Então, é a mesma força, só que efeitos diferentes. Aqui eu tenho um carro, né? Carros, a pessoa, nós, qualquer objeto para se movimentar, ele tem que aplicar uma força no solo, uma força para trás, né? E esse solo devolve essa força por reação. Força meio que na diagonal, porque aqui a gente vai ter uma decomposição, algo um pouquinho mais, um pouquinho mais complicadinho da gente explicar, da gente trabalhar nesse momento. Então, só quero que você entenda que eu tenho ação e reação. o carro puxando, aplicando a força para trás e o solo devolve essa força para frente, como se fosse uma força de atrito. Ok? Observações. As forças de ação e reação são de mesma natureza, ou seja, são forças, ou são forças de campo ou são forças de contato, né? O que eu já tinha falado para vocês. Observação 2. As forças de ação e reação possuem a mesma intensidade, mas podem produzir efeitos diferentes, como, por exemplo, durante um soco na cara, o que eu já tinha falado para vocês do caminhão e da motocicleta aqui. Então, a intensidade é a mesma? É. Ela se anula? Não. Os efeitos podem ser diferentes? Podem ser diferentes. É dependendo da massa também do que constitui aquele, como é que aquele material ele é constituído, certo? As forças trocadas entre a mão e o rosto têm a mesma intensidade, mas quem sofre maior avaria é o rosto, pois seus ossos têm menor resistência que os ossos da mão. Então, dependendo do material como eu tinha falado para vocês. exercício 4 de hoje dessa aula. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marca a alternativa correta. Ele afirma como tem ação e reação, o cavalo aplica força na carroça, a carroça aplica força no cavalo, e aí esse cavalo não deveria nem sair do lugar. Então, letra A. O estudante está correto, sendo o quê? Sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. B. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. Então, comentei para vocês, agora eu mostrei do carro, né? O pneu do carro aplica uma força para trás e o solo joga ele, devolve essa força para a frente para poder ter o movimento. O estudante está correto e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Então, o que acontece aqui? Terceira lei de Newton, princípio de ação e reação. Essas forças de ação e reação para o movimento devem ser o quê? Mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Então, a terceira lei de Newton assume que as forças de ação e reação possuem o mesmo valor, mas atuam em corpos diferentes. Portanto, não haverá equilíbrio e o movimento será possível. Então, a gente não vai ter equilíbrio nesse caso como o estudante estava falando, ok? Exercício 5. Julgue as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. 1. É possível haver movimento na ausência de uma força? Eu posso ter movimento não tendo força? Sim ou não? Quais são as duas situações de equilíbrio lá da inércia? Eu posso ter inércia em repouso, né? Objeto em repouso ou objeto em MRU. Então, em MRU, ele está em movimento, mas não tem ação de força. Então, aqui, ó. É possível haver movimento na ausência de uma força? Analisa aí. 2. É possível haver força na ausência de movimento? Eu posso ter força e não ter movimento? Eu posso ter um objeto parado? Tá aí. Vai lá no teu guarda-roupa, aplica uma força nele pequena. Você vai estar aplicando uma força nele e ele não vai sair do lugar. Então, é possível haver força na ausência de movimento? Aplica-se força e o objeto não sai do lugar. Pensa aí. A força que impulsiona um foguete é a força dos gases de escape que saem na parte traseira do foguete. À medida que o foguete espelha os gases para trás. É a mesma ideia do balão. Enche um balão de ar, depois solta aqui a parte traseira aqui do balão e o ar vai saindo e vai jogando ação e reação e vai jogando e o balão vai disparar aí. Um par de forças de ação e reação sempre atuando no mesmo corpo? Um par de forças de ação e reação sempre atuando no mesmo corpo? Claro que não. Nós já falamos que esses corpos aí, que essas forças atuam em corpos sempre diferentes. diferentes. Ou seja, nós temos três assertivas aqui, três alternativas corretas e uma alternativa incorreta. Então, como eu falei para vocês, quando voltar aqui para um, é possível haver movimento na ausência de força? Sim. Em Meriu, movimento de artílio uniforme, que é um tipo de equilíbrio. Dois, é possível haver força na ausência de movimento? Sim. Você aplica força em um objeto que é muito pesado, você não vai conseguir tirar ele do lugar. E aqui a questão do foguete, que você compara com a ideia do balão. Ok? Então, letra C são as alternativas assertivas 1, 2 e 3. Ok? Então, foque nos estudos, fique em casa e continue acompanhando as nossas aulas aí na TV Assembleia e nos canais do YouTube TV Seduc, TV Governo do Estado do Maranhão e na Rádio Timbira. Fique em casa e fique com Deus. Obrigado.